Mitsubishi Motorsport se despede do Nordeste em grande estilo. Esse é o mapa do tesouro. No índice vai dobrar aí a esquerda, viu? As dunas, a gente que é do Sul, chegar aqui no Nordeste correr é um desafio. Você se diverte bastante. Quando estivesse em uma montanha russa, sendo na areia. Passamos pelo atoleiro, o carro foi um pouco de lado. Esqueci a planilha e tudo, vai-se embora, foi adrenalina pura. Você não pode acelerar demais, mas você não pode andar devagar porque senão você vai ficar. Então você tem que achar aquele meio termo ali, manobrando o volante, pra conseguir achar os melhores caminhos pra poder passar. Vai, 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 vai! Fizemos três etapas, a primeira etapa foi em Salvador. Foi bastante divertido, muita lama, curvas deslizantes. Lá em Aracaju, já foi diferente. Foi um terreno já molhado, com areia e terra. E aqui em Fortaleza, muita duna, muita areia, terreno seco. E aí? É o Mitsubishi, uma boa esporte, né? Trincampeonato consecutivo não é pra qualquer hora, não é pra qualquer um. Eu amo Mitsubishi. Vida 4x4. Beijo e até a próxima.